Fala galera que acesse o Shop Car tá com a gente aqui sempre nas novidades, hoje nós vamos falar de moto, olha só estamos aqui na Big Boss Premium, nosso amigo Guilherme vai fazer um bate e volta lá para o Morro do Paxixi e a gente vai aqui conhecer o sistema de locação das motos, novidade em Campo Grande, a gente vai rodando um 10 Himalaia da Royal Winfield, olha aqui, Royal Winfield, nossos parceiros também aqui do Shop Car e a gente vai lá, vamos fazer um bate e volta lá para o Paxixi, ele perde aqui da UANA, muito legal, interessante e você vai conhecer o serviço de locação de motos aqui da Big Boss Bom, e agora para começar a viagem, olha lá, briefing para explicar para os pilotos como é que funciona, como é que anda, quem que é o World Captain que vai lá na frente, o Ferrolho que vai lá atrás, fechando o grupo e olha lá, o Guilherme da Big Boss fazendo explicação para a galera, vamos embora, ó, devidamente E aí, vamos lá, vamos lá. Vire lá, vamos lá, vamos lá. Bom, e agora a gente parou aqui, ó. Olha só as motos no famoso restaurante redondo aqui, no caminho pra Kidauana. O pessoal conhece bastante aqui, ó. Tem umas coisas gostosas pra gente comer. Vamos fazer uma boquinha, tomar um café da manhã aqui. E daqui a gente vai pra Estrada Park, lá pra Piraputanga. E, ó, tô gostando, hein? Himalayan, Royal Enfield, moto boa de andar. Velocidade cruzeira ali 100, 110, a moto tranquila na mão. As imperfeições do asfalto, a suspensão absorve bem. Tem um curso bem grande, vocês podem ver. ABS nas duas rodas, um disco, moto legal. Vale a pena, hein? Bom, e agora a gente já entrou aqui na parte de Piraputanga, Palmeiras, Camisão. Vamos no rumo ao Morro do Paxixi. Uma parada rapidinha aqui, pra juntar a galera, pra todo mundo subir junto. Embarcou outras motos aqui, o pessoal que veio de Kidauana. E a gente vai agora lá pro Morro do Paxixi. E o visual é bem legal, hein? E a gente vai lá pro Morro do Paxixi. Bom, e agora a gente acabou de chegar aqui no Mirante do Paxixi. Trecho fantástico pra Himalaya. Vocês estão vendo aí nas imagens. Pega um asfalto bem ruim, passa por dentro de um riachozinho, que tem uma cachoeira bacana. E aí depois a gente pega muita estrada de chão, poeirão, areia. Tiveram alguns tombinhos, o pessoal aí tá muito acostumado com areia. Mas olha lá, chegamos aqui no Morro do Paxixi. A galera tá se organizando, porque a gente vai lá pro Mirante agora. Vamos ver como é que tá o visual lá de Kidauana. Olá, RF Bikers! Vamos lá, galera! Olha lá, muita gente ainda não conhecia aqui o Mirante do Paxixi. Você que é de fora do estado, até mesmo do estado que também não conhece. Olha só porque o pessoal tá tão empolgado. Dá só uma olhada no visual aqui de cima. Que fantástico! Lá no fundo, aqui da Uana e Anastácio. Cidades lá no fundo. E a gente tá aqui no Mirante do Paxixi, de Royal Enfield, de Himalayan, com o Big Boss. Bom, e aqui é onde realmente a Himalayan se solta, fica totalmente à vontade. A gente pega um pouco, pra chegar no Mirante, a gente pega um pouco de estrada de chão, areia, cascalho, pedra. E aí tem o asfalto também bem irregular. E aí é onde ela mostra toda a sua aptidão pra andar no off-road. O motor de 400 cilindradas responde bem, um motor bom. Com um torque bom em baixas rotações. Então você não precisa esgoelar muito a moto. E aqui ela anda tranquilamente. E a gente vê aqui a desenvoltura das Himalayan aqui, que a Big Boss adquiriu lá na Royal Enfield. Então você aí que quer, de repente, sentir como é que é andar de moto, fazer um passeio diferente. Não quer comprar uma moto agora, tá começando no mundo das motos. Vai lá na Big Boss, o pessoal te oferece essa moto aqui, locação diária, final de semana, semana inteira, durante um mês. E aí você tem a opção de fazer uma aventura bem bacana, igual essa aqui que a gente tá fazendo agora. A moto aqui anda bem, o câmbio de cinco marchas. Tem marcador de marcha no painel. Tem ali o odonto parcial, computador de bordo, relógio, conta giro. É um painel bem completo, de leitura fácil, rápida. E você aí consegue domar bem a sua moto aqui. Ela se comporta muito bem, a suspensão alta, não dói as costas. Você consegue andar tranquilamente aí no seu passeio de final de semana. E a gente tá aqui, de Royal Enfield, de Himalayan, no Morro do Pachichi. É, e aqui ó, movimento no Morro do Pachichi, pra vocês verem como o pessoal vem pra visitar o morro. É bom porque é bem grande ali o mirante. Você consegue ficar longe das pessoas, não dá aglomeração. É um passeio bem bacana pra você, com a sua família, trazer as crianças aqui pra conhecer. Não tem custo algum, você tem só o seu custo da viagem mesmo, de Campo Grande, pra cá. E aí você pode vir aqui, curtir esse passeio muito legal. E agora a gente vai, estamos descendo aqui o morro. Vamos lá pra baixo e lá embaixo a gente conversa mais. Frank, fala pra gente aí, o que você achou da Himalaya, nesse trechinho aí que a gente fez? Um teste bem bacana, né? Mário, teste muito legal, muito legal mesmo. Tanto na rodovia, a gente até tinha uma ideia de que ela não desenvolveria tão bem, mas ela se desenvolve muito bem. A gente consegue manter uma velocidade de cruzeiro aí de cerca de 110 km por hora tranquilo. E ainda sobra fôlego pra ultrapassagens, ela ainda tem torque. E o consumo na rodovia também foi muito bom. No fora de estrada, eu acho que ela cumpre o fim e que se destina. Então você consegue pegar o fora de estrada tranquilo, em segurança. Ela te dá uma resposta muito bacana. Você consegue conduzi-la facilmente, porque ela é leve. Mas ela te dá uma resposta legal, tanto ali no areião, vamos dizer assim, quanto na terra um pouco mais firme. E o off-road é diferenciado, né, cara? E que bacana essa ideia do Guilherme de loucar a moto, né? Pra quem não quer ter o custo de uma moto, poder fazer um passeio igual a esse que nós fizemos no final de semana, né? É um passeio diferente, né? Você pode pilotar uma motocicleta, cada vez que você sair, você pilota uma motocicleta diferente. E por um custo, vamos dizer assim, muito barato, muito baixo, pra alegria e o prazer que ela vai te proporcionar. E Mato Grosso do Sul quase não tem passeio bom, né? Quase não tem, né? Nosso Pantanal tá aí lindo e maravilhoso. Bom, e agora vamos mostrar todos os detalhes da Royal Enfield Himalayan 400 cilindradas que a gente foi. Essa aqui é a moto que eu pilotei. Se comporta muito bem no asfalto, velocidade média ali de 110 km por hora, 100 km por hora. Ela dá uns 130 se você quiser, mas você precisa esguelar muito a moto, não é feita pra isso. Ela é boa em baixas rotações, então você ali desde o zero, você consegue sair com a moto aclala bem esperta na mão, pro trânsito no dia a dia, a gente andando na cidade, se comporta bem no fora de estrada, óbvio, que é essa suspensão de curso muito longo, ajuda muito, olha o bonzão que tem aqui do pneu traseiro no paralama. E ela vem já com essa proteção lateral, então se você cair, a moto não vai riscar porque ela tem toda essa proteção aqui. E moto do tipo bruta, sabe, com ferro mesmo, 400 cilindradas, moto 5 marchas, um câmbio muito bom, um painel muito completo, vamos ligar ele aqui pra gente ver. Olha só, você tem ali velocímetro aqui com uma telinha de TFT aqui embaixo, que você tem relógio, você tem temperatura ambiente, agora tá marcando 47 graus porque ela tá no sol, mas obviamente deve estar uns 38, a gente rodou 277 quilômetros aqui no odômetro, tem marcador de marcha aqui do lado, aqui você tem uma bússola, que é bem interessante, bem legal, combustível e rotação, além das luzes espias aqui, e ela tem um guidão alto, uma posição boa, um banco muito confortável, eu praticamente tenho um problema de coluna, sofro um pouco nas motos aqui, um banco bom, não desliza, um banco áspero, em tecido muito bom, e aí, arroio em F de Himalaia, muito legal, rota aprovada, hein, se você quiser, só vim alugar aqui na Big Boss, olha só lá, Big Boss Bike Premium, nossos amigos aí, parceiros aqui do Shop Car, agora além de venda, também locação de Himalaia. Big Boss Bike Premium Clary, fala pra gente, por que escolher a Himalayan pra locação? Por que ter locação de moto? Bora lá, por que ter locação de moto? A minha loja também tem oficina, além de compra, venda, estética automotiva. E a gente repara que o cliente quando deixa a moto pra algum serviço, ele acaba ficando aí sem o seu transporte. Então eu faço uma locação específica pro meu cliente de oficina, eu faço uma locação pra quem quer se divertir no final de semana, eu faço uma locação linkada com o turismo. Então nós estamos criando rotas aqui no Mato Grosso do Sul pra que a gente possa conduzir o turista em bonde, entendeu? Em grupo, como a gente fez hoje, que vocês vão ver nas imagens a seguir. Por que a Himalaia? Porque estamos no Pantanal. É uma moto que serve pra todos os terrenos. Hoje mesmo a gente pegou 170 quilômetros de asfalto, mais uns 30 quilômetros de subida do morro. Ou seja, uma motocicleta que não fosse big train eu teria mais dificuldade pra subir. Nosso projeto também engloba a estrada Parque Pantanal. Ou seja, é uma moto leve, é uma moto que tem capacidade de cruzar essas estradas e nos levar até uns pontos maravilhosos, no Poço do Lontra. Então a gente está aí com um portfólio de roteiros dentro do Pantanal que a Himalaia nos serve muito bem. E hoje, no mês de julho, quais são os preços de locação que você tem, Guilherme? Porque a gente quer vir aqui e se divertir no final de semana, durante uma semana, como que faz? Quem me conhece em Campo Grande, que eu sou um camarada, digamos que justo em valores. Foram 12 motocicletas, 0 quilômetros. Então isso tem um custo de manutenção anual. E a gente procurou enxugar os valores pra conseguir entregar um valor de locação bem mais baixo do que dos automóveis e que também a gente consiga manter um ponto de equilíbrio. durante a semana é uma diária de 80 reais. Aos finais de semana a gente faz um pacote de 200 reais. E pro cliente que vem trazer a motocicleta aqui na minha oficina, apenas 50 reais. Mais barato que um Uber, entendeu? Então assim, o ganha-ganha. O cliente ganha, a empresa ganha. E a gente quer ir dobrar essa frota aí num espaço de tempo bem pequeno, se Deus quiser. E agora eu tô ouvindo alguma coisa indiferente. Chegou o momento bom, né? Fomos e voltamos. Exatamente. Acabamos de voltar do passeio sem nenhuma alteração. As motos se comportaram muito bem. E aí eu convidei o Alex pra tirar um rock'n'roll ao vivo aqui, acústico, pra gente. Tomar uma cervejinha, hidratar. Tem uns salgadinhos aqui do meu amigo Tomás também, da Esfira da Sete lá, que é o cara topo pra caramba. E o motociclismo, ele envolve isso. Envolve amizade, companheirismo, irmandade. E é isso que a gente vende. A ideia da locação foi unir mais, inclusive os motociclistas, que nesse momento estão sem moto por algum motivo. Ou porque teve que vender, ou porque está procurando e ainda não encontrou. Por que deixar de andar de moto enquanto ainda não tem, não é verdade? Vem pra cá, pra Big Boss. Me procura aqui e o seu final de semana vai ter diversão. Pode ter certeza. Tchau. 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 Tchau.